Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e em sua segunda grande expansão de história, o Cerco de Paris, que nos levou até a antiga França e ali enfrentamos as atrocidades de Carlos o Gordo. Embora eu pensasse que esse conteúdo não tivesse nada de lore ou nenhum vínculo com a franquia, eu errei. Existe um easter egg bem curioso no jogo, nessa expansão, e não é possível a gente encontrar no mapa, através dos pontos de localizações. Basicamente, nós temos aqui, pessoal, em oculto, um link com a DLC Dead Kings em Assassin's Creed Unity, que como provavelmente muitos aqui já sabem, é ambientado também em Paris, basicamente o mesmo lugar que vivemos as aventuras de Eivor nessa DLC. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir aqui encarecidamente o seu like, se você já conhece o padrão de qualidade do canal. Não precisa esperar até o final do vídeo não, tá? Já deixa o seu like aqui. Se no final você não gostar, beleza, você remove, tá? Se deixar um comentário com a sua opinião, eu vou ficar ainda mais feliz, porque além de expressar o seu pensamento pra gente, talvez, debater aqui, né? Você vai ajudar o Lil fazendo com que a plataforma jogue o vídeo lá pra cima. Uma vez que o YouTube vê que existem vários likes e comentários em um pequeno espaço de tempo, né? Ele, por conta, divulga. Então, ajuda a nós, tá? Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça os nossos vídeos, dá uma espiada no canal, assim, no geral, né? E gostando, fica o convite. Se inscreva ainda hoje, ativando o sininho pra não perder nada. Bom, pessoal, na DLC Dead Kings, em Assassin's Creed Unity, Arnaud, o protagonista, né? Ele encontra em Saint-Denis restos de um templo que provavelmente deve ter pertencido à primeira civilização, os Isos. Ao término da DLC, Arnaud encontra uma relíquia por nome Cabeça de Saint-Denis. Um artefato que, aparentemente, tem o poder de confundir a mente das pessoas. Algo que a gente já havia visto antes na franquia, né? Sim, galera, a maçã do Éden. Arnaud, ele percebe, né, algo dentro ali da cabeça, né, da relíquia. E quando ele vê, é, de fato, uma maçã do Éden que estava ali dentro, né? Por isso, aquela energia, aquela força que, na verdade, não vinha da cabeça de Saint-Denis, aquela relíquia, aquele encontro, mas sim por conta da maçã do Éden que estava ali dentro. Bom, voltando agora, muito tempo antes, né, na história, estamos com Eivor em pleno cerco a Paris. E se a gente olhar no mapa, nós temos uma região, ou melhor, uma igreja por nome Saint-Denis. Ao lado dessa igrejinha, nós encontramos uma entrada subterrânea. E pra surpresa de todo mundo, uma fenda que nos mostra exatamente o templo Izo, que Arnaud virá encontrar muito tempo depois na DLC Dead Kings. E pra surpresa de todos nós, nós temos uma entrada subterrânea. E pra surpresa de todos nós, nós temos uma entrada subterrânea. Existe uma carta escrita em latim e completamente criptografada também. Já vamos falar sobre ela logo mais pra frente, tá? Notem que legal os traços ISOs nas paredes, mano. Se você usar o modo foto, você consegue chegar bem lá perto, né? Se não bastasse isso, se nós usarmos a visão de Odin, né? A visão da águia, o pulso, o ânimos, enfim. Saca só que massa! Lá nas paredes aparecem escrituras ISO. O jogo, né, a faz tremer aí de propósito. Mas já é possível encontrarmos no Reddit, lá na comunidade de Assassin's Creed, a imagem sem o efeito trêmulo. Olha só! Essa mensagem em questão, a comunidade ainda tá tentando aí decifrar, né, a tradução, já que recentemente a galera conseguiu o que nós podemos chamar de alfabeto, né, pra poder aí traduzir esse tipo de coisa, tá? Eu tentei, mas eu não tive avanço nenhum. Assim que a galera conseguir definitivamente, eu trago aqui no canal pra vocês a tradução literal ou o que significa isso aí, tá? No entanto, aquela carta em latim, eles conseguiram pôr as letras em ordem e decifrar. Essa é a mensagem em latim sem a criptografia. A tradução literal disso, talvez aí com 90% de acerto, é o seguinte, pessoal. Dionísio dobra sua vontade com o orbe, mas não é o suficiente pra salvá-lo. Vou continuar seus trabalhos e fiz uma história de sua cabeça decepada. Eu criei esse engano e inseri a ilusão com os seus restos. Mas eu temia isso tanto que agora invadiu a minha mente. Me fala que as coisas que eu ouço, vejo ou sinto de outra forma não são verdadeiras. Eu não entendo o que devo fazer. Eu os devolvi onde Denis os descobriu. Eles são muito perigosos e usaremos a história pra reunir as pessoas comuns. Dionísio, pessoal, é Denis, né, Sam Denis, que segundo a história, foi um mártir e teve sua cabeça decepada. Depois disso, conta-se que milagrosamente ele caminhou com a sua cabeça em mãos, né, ou seja, sem a cabeça decepada, até a sua igreja. Se foi um milagre ou não, se é uma lenda ou não é, mano, eu não faço ideia. Mas aparentemente essa carta foi escrita por alguém que, na lore de Assassin's Creed, o conheceu pessoalmente e cita que com a orb, né, a maçã e tal, Dionísio dobrou sua vontade. Seria algo como ficou mais forte, mais poderoso ou algo assim, né. Mas isso não foi suficiente pra salvá-lo. Ou seja, um cara com a cabeça decepada morre. Na sequência ele diz que vai continuar os trabalhos de Denis e que até fez uma história sobre a cabeça decepada do cara. O que significa que talvez, né, na minha concepção, esse lance dele ter caminhado sem a cabeça na lore da franquia foi uma criação desse mesmo cara que escreveu essa carta pra enganar o povo e assim criar um santo? Seria isso? Não sei. É como eu tô vendo aqui, tá? Aliás, logo a seguir na carta, ele diz que criou esse engano. Curioso, né? Bom, seguindo, eu consigo entender que a maçã, ela tomou a sua mente fazendo ele ouvir coisas. Coisas que diziam que tudo que ele tava vendo ou até mesmo crendo não eram verdadeiras. Seriam, sei lá, por exemplo, coisas como Deus, Jesus, milagres, esse tipo de coisa. A gente sabe que dentro da lore de Assassin's Creed não existe magia, deuses, anjos, milagres e qualquer outro tipo de coisa assim, né? Tudo se explica na tecnologia ISO. E pensa comigo, um cara devoto encontra um artefato ISO e através disso descobre que tudo o que eu citei atrás, né, são mera tecnologia de pessoas mais inteligentes, dotadas e antigas que a própria civilização. E eu digo mais, né? Imagina a humanidade descobrindo que Deus nunca existiu e que foram criados por seres humanoides antigos. Velho, viram caos. Podemos dizer que é exatamente o que pode ter acontecido com o autor dessa carta. A mente do maluco tava entrando em erupção, em parafuso, e por isso, como ele mesmo cita no final, ele devolveu, né, o que eu acredito ser o artefato, aonde Denis o encontrou, o descobriu. Provavelmente no lugar onde o Arnaud o encontra muito tempo depois. Ele termina dizendo que eles são muito perigosos. Acredito que ele tá se referindo aos artefatos ISO aqui. E usaremos a história pra reunir as pessoas comum. Galera, eu acredito que aqui o cara acabou descobrindo, né, através desse artefato, muito sobre os ISOs. E comentou, né, que eu vou usar essa história do santo sem cabeça pra continuar, entre aspas, enganando, né, e reunindo as pessoas comuns. Pessoas que ainda acreditam em milagres, Deus e esse tipo de coisa, né. É, cara, é muito profundo isso aqui. Eu posso tá completamente errado em toda essa minha teoria, em todo esse meu entendimento. Mas é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra convocá-los a virem aqui no vídeo, a chegarem aqui e debater comigo essa questão. Será que é isso mesmo que ele quer dizer e tal? Mano, basicamente é isso, mano. O cara achou o artefato ISO. Esse artefato ISO mostrou pra ele muitas coisas. Esse artefato ISO não foi suficiente pra salvar a Dennis depois da sua cabeça decepada. Mas ele criou uma história, né, pra dar origem a um santo e continuar reunindo os crentes, né. As pessoas que acreditam que os believers, né, vamos assim dizer. E deixar esse lance de descoberta tecnológica escondida de todo mundo. Até, claro, o Arno ir lá e achar e depois devolver e tal pra irmandade. Cara, eu achei demais isso. Pra muitas pessoas pode parecer um easter egg besta e tal. Mas, velho, eu fiquei muito encafifado, tá ligado? Eu entrei nessa história aqui e quero descobrir ainda mais. E se existe, né, outras referências parecidas com essas dentro do jogo. Eu sei que existem outras cartas também já decifradas e tal, nessa mesma pegada, né. E se pá, eu até trago aqui pra vocês em vídeo. Mas, qualquer novidade em relação a essa que eu tô falando pra vocês, como por exemplo a tradução do que os ISOs estão mandando por mensagem lá dentro, né, da parede e tal. Eu vou tá trazendo, sim. Isso é... é... é certeza. É certeza, tá? É um baita achado. E muito obrigado ao maninho Eliezer que compartilhou a localização comigo, cara. Eu realmente não sabia. Tinha ouvido boato sobre algo nessa região do mapa. Mas eu não tinha ido atrás verificar nem nada. Adorei. Finalmente, algo que pra mim agrega muito valor na DLC, né. Agrega valor... é... traz, né, algo sobre a lore da franquia. Mesmo que pra muitos, repito, possa parecer aí um easter egg bobinho. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né. E, mais uma vez, reforço o convite. Venham pra cá debater a respeito disso, tá? Se vocês entenderam algo totalmente diferente do que eu falei, mano, fala aqui, velho. Fala aqui que é muito importante. Esse vídeo, ele foi patrocinado pelo ProPlay, um energético desenvolvido para os gamers. Se você tá precisando de uma força extra, né, de um gás a mais aí na sua jogatina, dá uma olhada, o link tá na descrição. E comprando com o cupom GAMERLIL, você tem 20% de desconto. Agosto é o mês dos pais. Você comprando um pote, você ganha também uma linda coqueteleira dos caras, velho. Então, não fica pra trás, beleza? Siga o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades em primeira mão. E também no Instagram, pra conhecer os bastidores do canal e participar de sorteios exclusivos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho